O 8-Minute Film Fest é o nome do Festival Internacional de Cinema e Som que o Centro Cultural do Cartacho vai apresentar em novembro deste ano. Este será o primeiro Festival Internacional de Cinema e Som do Cartacho, um projeto ambicioso pensado a uma escala nacional e internacional. Jaime Ferreira é o diretor do festival, que segundo o próprio pretende mostrar ao público a importância do som na realização de um filme. Esta será uma amostra de filmes que pela sua relação com o som se destacaram no cinema. A concurso estarão várias áreas, explica-nos o diretor do festival. Vamos ter as categorias que eu considero mais habituais a nível de festivais de cinema, vamos ter uma categoria para melhor curta-metragem, uma categoria para melhor longa-metragem, uma categoria documentário, uma categoria de animação. A estas quatro optámos por juntar uma que tivesse diretamente a ver com o som no cinema. Nós convidámos um realizador aqui do Cartacho, o Ricardo Quaresma Vieira, para fazer de propósito para o festival uma curta-metragem muda e cuja categoria de competição será exatamente a sonorização dessa curta-metragem. Portanto, nós disponibilizamos a curta-metragem a quem queira participar e o que será avaliado então será a sonorização. Portanto, o filme é sempre o mesmo e daí também penso que seja uma forma muito interessante de mostrar às pessoas a importância do som no cinema. Marco Guerra sublinha a aposta do Centro Cultural do Cartacho neste festival por ser pioneiro e que se distingue de outros eventos do género que se realizam no país. É um festival de cinema que apresenta uma temática nova, senão também estaríamos a fazer um festival de cinema como muitos que já há por aí e, portanto, nós decidimos realizar este festival e apresentá-lo precisamente porque é um festival que acrescenta algo novo ao panorama dos festivais de cinema nacionais. O Centro Cultural do Cartacho existe há quatro anos e tem vindo a apostar numa oferta de espetáculos e atividades com qualidade que justificam os quase 100 mil espectadores que já visitaram aquele espaço de cultura. A nível de números e nestas coisas os números têm muito peso, têm muita força, estamos a atingir praticamente a barreira dos 100 mil em quatro anos de atividade e há um dado muito importante que é os números têm vindo sempre a subir de ano para ano e o ano de 2009 isso irá acontecer também, até porque nós em cinco meses e meio de 2009 estamos com praticamente uns 20 mil espectadores, sendo que em 2008 tivemos 24 mil, portanto, prevê-se que o 2009 seja o melhor ano do Centro Cultural. O 8-Minute Film Fest propõe sete dias de grande atividade, de 19 a 22 e de 27 a 29 de novembro.